Piscou? Piscou? Piscou, gravou né rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Pet aí rapaziada, nas entregas, direto de onde? Peraí, buraco! Panamirim RN, Rio Grande do Norte rapaziada! Aos novos inscritos né, meu nome é Rodrigo, trabalhei em um pet shop, casa de ração Sou motoqueiro entregador pessoal E resisto né, aí um pouco, um pouco do meu dia a dia de trabalho aí pessoal Nas entregas em toda a grande Panamirim E também alguns setorezinhos ali, Natal É, Taborda né Lagoa de Passagem de Cavalos, Nova Panamirim Em geral rapaziada viu Deixa eu ver Já se inscreva aí no canal né, ativa o sininho Pra não perder nada Peraí cachorro, vem não? Isso Pra mim o cachorro ia atravessar aqui viu Vim numa entrega aqui, finalzinho de tarde, aos 5h22 Buraco Caraca Ruim viu É, Cajupiranda, Sonho Verde Sonho Verde Eu acho que foi na Bem na sexta ou sétima rua ali na Do lado do barro Tá até boas estradas viu Porque nunca mais choveu né, só fica ruim Essas estradas de barro quando chove né Que esburaca tudo Quando não chove elas são de boa Só tem uns buraquinhos aqui, outro lá Mas Dá pra ir levando Se eu fosse reto ali pessoal, pegava a pista ali Só que uma hora dessa ali Pra entrar na pista ali é O coco é seco viu Tem muito carro, muito trânsito E aqui por trás Peraí areia Caraca, a gente tá acostumado a andar no asfalto Quando pisa na areia viu A motoca Olha Vai pra um lado, vai pro outro Aqui nós já sai dentro da Em cima da BR né, na verdade Sem trânsito Sem nada pra atrapalhar aqui Só Só nós Olha Já era Tem só um Pardalzinho aqui de 50 Ixi Eu já tô em 60 Vamos diminuir um pouquinho aqui 45 39 Olha lá Marcou 35 Agora já era Agora é só pau no gato Só BR Só que Deixa eu ficar ligeiro pessoal Horário de pique né Muito carro Muita gente com pressa Vai que nós pegamos aí um louco aí Aí atrapalha todo o sistema aí Start 160 Rapaziada Se liga Caraca Vamos entrar pra BR Startzera Rapaziada É É top Motorca da 100 Brincando Onde é a Afanzeira 125 Pra dar 100 Meu amigo É uma BR Maior do mundo É um sufoco Motor Você pensa que vai explodir É a canhadazinha Pra andar 125 Ela Tando Toda originalzinha Né pessoal Agora se mexer Botar um pistãozinho 2.0 Ixi Nossa senhora Acredito Não Se liga Rapaziada Cê Tá Doido Filho Olha o trânsito Isso aqui Ainda é no comecinho Pessoal Bem no comecinho Mesmo De Caraca Mano Eu tô por bem De pegar Por cima da BR Só que Se eu pegar Por cima da BR Aí é pior Ainda que eu tenho Que ir lá Lá na caixa Bozói Voltar Caraca Velho O que que eu faço Hein Mas daí o comecinho Aqui pessoal Se liga Como é que eu digo Aqui Bem pertinho Do Pera aí Vamos entrar aqui Viz Todo mundo aqui Os caras de carro Aqui tá com medo De que não quer ir Essa tia É uma tiazinha Ixi Se liga Tiazinha Ah o lado direito Aqui tá de boa Era só o lado esquerdo Entendi Não Era aquela tiazinha Que tava embaçando ali Trancando tudo ali Porque por aqui É bem melhor Eu faço só o retorno Aqui embaixo Do viaduto E já era E se eu fosse Por cima da BR Eu tinha que ir lá Na festa do Boi Pessoal Poxianca Na verdade Fazer o retorno Aí ficava longe demais Não dava Não dava errado Ixi Olha Se liga É a federal Que tá aqui Embonecando Aqui Caraca O policialzinho Da federal Vocês viram ali Bem pequenininho Rapaziada Parece que ele é um anão Depois Depois eu vou olhar Diretinho no vídeo Lá Vocês viram que ele tava Em pé lá Mexendo nos documentos Achei ele tão pequeno Tão baixinho Eu Anão não era Naquele anão Ainda é menor ainda Mas ele era bem pequenininho Acho que aquela mulher Tava Viu uma fila de carro Ali tava bem com medo De De seguir em frente E dar errado ali No mínimo ela tá sem habilitação O carro atrasado Alguma coisa desse sistema Assim Não tem outra explicação Cobre não Rapaziada Tamo chegando Segura aí a loja Acho que daqui pra loja Não dá Sei lá Uns 5 minutos 5 minutos Nada Menos Tô chutando 5 minutos Porque Modo trânsito Ainda mais nesse horário Cheio de busão De escola Atrapalhando Ó pessoal O Teatro Municipal De Panamirim É aqui Ó Aí ó Você liga A frente é lá Do outro lado Aqui a gente tá Por trás É bastante grande Aqui ó Bem Bem bonitinho Bem organizadinho Tudo limpinho Tudo daquele jeito Ó Olha aí ó Cheio de aluno aqui Pessoal Sentado Aqui também ó Do outro lado também Ó lá Porque aqui é como se fosse É O busão né O busão passa aqui né Pra recolher todo mundo Não importa o bairro que você mora Você fica esperando Aí o busão passa Você te bunga no busão né E ele vai distribuindo Nos bairros Aí ó Mais aluno Porra RRN Rapaziada COAB não é o bairro Vamo cair pra cá Pra as esquerdas Ó lá Vem dois busão ali ó Já desce por aí Pegando os alunos Top né não Quem mora longe O busão vai pegar Vai vai deixar Isso aí Vem Aqui academia Academia uma hora dessa Lotada até o talo Não cabe um pé aí Vem Pessoal Muitíssimo Obrigado a todos Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau